Nação Celeste, teria o Ronaldo deixado escapar aí o jogador que poderia chegar, aquele grande nome que poderia chegar ao Cruzeiro, caso o clube consiga bater os 50 mil sócios até ali o início do Campeonato Brasileiro da Série B? Bom, vamos ver o que o Ronaldo falou sobre uma possível contratação de um grande jogador aí do futebol mundial. Galera pedindo o Neymar no Cruzeiro. Mais um bilhão, junto com um bilhão de dívida que tem o Cruzeiro, junta mais um bilhão, quem deve um bilhão, deve dois. Claro que foi uma brincadeira, né pessoal? Bom, na sua live lá na rede social roxa, o Ronaldo foi questionado sobre a possibilidade de contratar nada mais, nada menos do que Neymar. E ele utilizou ali, na minha modesta opinião, de um bom humor para poder responder esta possibilidade, né? Mas é óbvio que é uma realidade totalmente fora da casinha. Isso aí não vai acontecer daqui um ano, dois anos, cinco anos, enfim. É o tipo de jogador só para quem tem realmente bilhões, né? Para poder investir no futebol anualmente e não vai rolar. Isso não vai rolar. Quem sabe um dia, próximo ali da sua aposentadoria, o Neymar não possa jogar no Cruzeiro? Claro, né? Aí vai da opinião de cada um, mas nesse momento é óbvio, né? Que o Ronaldo resolveu responder esta pergunta, mas de uma forma bem descontraída. Beleza? Se quiser comentar o que acharia do Neymar no Cruzeiro, fique à vontade. Mas está aqui a capa na ação de mais um vídeo para vocês. Ronaldo é de fato um fenômeno e eu vou mostrar para vocês que não só por esse fato que você acabou de ver, mas também por outro envolvendo esse sujeito aí da foto, beleza? Que eu imagino que a maioria, para não falar que todos vocês, não devem ir muito com a cara dele, né? É um sujeito que eu, sinceramente, não quero ver nem pintado de ouro no meu Cruzeiro, no nosso Cruzeiro. Bom, vou trazer uma matéria aqui para vocês sobre esse assunto. Só peço seu like, comenta, compartilhe esse vídeo e se inscreva caso ainda você não seja inscrito, não faça parte da família Cruzeiro Nostalgia. Tá aí, nação, eu estou aqui no lance, tá? E a matéria do lance traz uma fala do André Sanches, de ontem para hoje, ó. André Sanches diz que Ronaldo recusa seus palpites no Cruzeiro, abre aspas. Me mandou calar a boca. Vamos lá, para entender esse contexto aqui no qual o André Sanches mencionou, tá? O site do lance aqui tem mais propaganda que a camisa do Botafogo, mas bora lá, ó. Ex-presidente do Corinthians, André Sanches, participou do Arena SBT nesta madrugada e falou sobre uma relação com o Ronaldo, dono da SAF do Cruzeiro e ex-jogador do Corinthians da época em que ele era presidente do Timão. Então, essa relação fez com que Ronaldo convidasse o Cartola para trabalhar no Cruzeiro, mas André se recusou por se dizer torcedor do Corinthians. Chamou, mas não posso ir. A história que tenho no Corinthians, sou corintiano, nunca fui profissional do futebol, acho que é contra os meus princípios. Ele queria que eu ajudasse oficialmente e eu não posso fazer isso, graças a Deus. Deus, graças a Deus, né? E aí ele continuou, né? O ex-presidente falou que ainda tenta dar palpites a Ronaldo de forma extra-oficial, mas que já ouviu recusas do ex-jogador. Dou minhas opiniões. Ultimamente ele me mandou calar a boca. Você não quer nada e fica dando palpite? Acrescentou André Sanches nessa sua fala no Arena Sport TV. Ronaldo, meu filho, esquece esse cara, velho. Esquece esse sujeito, esquece esse cartola. Foca no profissionalismo que você vem implantando, tá? Graças a Deus, né? Esse sujeito não aceitou essa possível proposta que ele mencionou que o Ronaldo chegou a fazer. Porque, sinceramente, velho, não vejo nada para agregar. Muito pelo contrário. E esse calar a boca recente que o Ronaldo deu, acho que diz muito isso. Porque a gente está falando de um convite que foi feito no início da SAF e, querendo ou não, a SAF já está caminhando aí para os seus dois meses, dois meses e meio com a gestão do Ronaldo. E dá para entender que não cabe mais numa gestão como essa que o Cruzeiro vem trazendo, uma figura como André Sanches. Outra matéria que saiu sobre o Ronaldo, né? E a respeito aí do fenômeno, do impacto que é, né? Você simplesmente vincular qualquer coisa à marca Ronaldo. Seja você um empresário que quer colocar a sua marca no clube do Ronaldo ou simplesmente um empresário que quer colocar seus jogadores para jogarem em um clube que o Ronaldo é dono. E o Montijo falou sobre essa questão, ó. Montijo diz que o Ronaldo atrairá reforços para o Cruzeiro. Como falar não? Hoje, atuando como agente ex-meia, entende que uma ligação do fenômeno faz qualquer jogador balançar e seguir o rumo à toca. E é verdade, concordo muito com o que o Montijo cravou, visto alguns jogadores que aceitaram ficar no Cruzeiro, mesmo recebendo menos do que havia acordado com o Alexandre Matos nessa transição que aconteceu do final do ano passado para o início desse ano. Vimos aí jogadores que poderiam muito bem dizer não ficarem, aceitar o projeto e abraçar a causa. E por que isso acontece? Dentre alguns fatores, porque estamos falando do Ronaldo. Você se valoriza independente da idade. E não só você, mas todo o seu envolto, todo o seu redor, como jogador, como técnico, como empresa, enfim, se valoriza. E o que o Montijo disse basicamente é que o Cruzeiro, em futuras janelas de transferências, tendo uma situação financeira mais estável, vai conseguir bater de frente com qualquer outra equipe do país. É claro que propostas financeiras maiores, isso, a médio e longo prazo, mas a curto e médio prazo, o Cruzeiro organizado pagando em dia, se estruturando em todas as frentes, estando numa Série A, brigando pelas coisas, fará que a competitividade no mercado volte ao nosso lado, volte a nosso favor. Tá aí, nação, o Ronaldo é ou não é realmente um fenômeno de fato? Bom, deixa a sua opinião nos comentários, deixa seu like aí pra nos ajudar, e se chegou até aqui, peço que se inscreva, caso ainda não faça parte da família Cruzeiro Nostalgia. Lembrando, nação, daqui a pouco, a partir das 19h, temos ao vivasso no canal uma live com o ex-lateral do Cruzeiro Ceará. Venha fazer parte dessa live, venha interagir, enfim, deixa a sua pergunta pra gente poder colocar aí, juntamente, né, durante esse tempo, que estaremos aí interagindo com o nosso ex-lateral direito, bicampeão da Copa, aliás, bicampeão da Copa do Brasil, não, né? Bicampeão brasileiro. Beleza? Tamo junto? Então até a próxima, fiquem com Deus, nação celeste. Eu fui e tchau! Tchau! Vamos, vamos, Cruzeiro! Cruzeiro, querido! Cruzeiro, meu amor! Vamos, 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 Cruzeiro!